Projeto Sugestor no Brasil, NICCIGBR. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de apresentação, agradecer ao Fabian aqui pela oportunidade de apresentação, passar um pouquinho da nossa experiência lá no PTTBR, principalmente de São Paulo, que eu acho que esse é um momento muito importante, essa troca de experiência entre a EX. Bem, a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre uma solução que foi adotada pela equipe do PTTBR para permitir que múltiplos AS possam se conectar numa mesma estrutura física, chegando a um PIX, a um ponto de interconexão. E vou focar principalmente na cidade de São Paulo, que é o nosso maior ponto de... o nosso maior AEX hoje, né? Envolvimento de tráfego e participantes. Vou falar um pouquinho, passar um pouquinho da nossa experiência e falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada solução encontrada. Bem, aqui a gente sempre utiliza esse slide, né? A XP, Internet Exchange Point, é conhecido mundialmente, mas no Brasil nós utilizamos a sigla PTT, que significa ponto de troca de tráfego. Bem, aqui algumas palavras, alguns acrônimos que eu vou utilizar durante a apresentação, apenas para que todos estejam situados. participante é aquele AS que se conecta à estrutura do PTTBR para poder trocar tráfego. O transporte é o link físico da rede do participante até um ponto de presença, até um PIX. O PIX é um POP, é um ponto de interconexão, que normalmente está espalhado em algum ponto da cidade desse IEX, desse PTT. E o MLPA, nós chamamos no Brasil de ATM, que não tem relação nenhuma com a tecnologia ATM, mas é o acordo de troca de tráfego multilateral, onde o participante concorda em trocar tráfego com todos os outros que estejam também nesse acordo. Bem, aqui o PTT está localizado em 25 cidades, sem ter conexão entre elas. Então, cada bandeira azul nesse mapa do Brasil corresponde a um AEX isolado, sem conexão entre esses pontos. Aqui é o gráfico total trocado no PTTBR, na somatória das 25 localidades. Atualmente, nós estamos com um pico de 800 gigas de tráfego, 101 PIX espalhados pelas diversas localidades e 861 participantes únicos, AESs únicos. Extrapolando esse gráfico, nós temos uma noção do que representa a cidade de São Paulo hoje, o PTT de São Paulo. Hoje, da somatória do tráfego trocado, ele é responsável por 81% de todo esse tráfego que é trocado na somatória das 25 localidades. Bem, do tráfego trocado em São Paulo, nós temos picos de 657 gigabits, 28 PIX instalados em data centers e operadores de telecom, 4 route servers da estrutura e 572 sessões BGP ativas atualmente. Para uma ideia só de dimensão, a gente fez uma análise recente e a gente chegou a um número que 27% dos prefixos IPv4 que estão na tabela global de AESs brasileiros podem ser encontrados na estrutura do PTT-BR de São Paulo. Bem, por tudo isso que eu falei, é um ponto que, apesar do NIC fomentar a conexão local dos participantes, muitos AESs se interessam em se conectar em São Paulo devido a tudo isso que eu falei. o volume de tráfego, o número de participantes, etc. Bem, o mapa do Brasil aqui, agora representado, ele mostra para a gente esses pontos amarelos que representam os AESs, os sistemas autônomos espalhados no país. Atualmente, nós temos por volta de 3.200 sistemas autônomos e alguns estão a distâncias, quilômetros de distância da cidade de São Paulo. E eu vou falar um pouquinho mais no que isso implica. Bem, qual que é o interesse de PIR ou de se conectar em uma estrutura remota, principalmente no PTT de São Paulo? Atualmente, nós temos muitos casos de AESs que se conectam localmente em sua cidade, local, onde está sua rede, e que contratam transporte para se conectar em São Paulo. Principalmente por três razões. para buscar um conteúdo que não existe em sua cidade atualmente, pelo volume de tráfego trocado e também pela possibilidade de poder comprar e vender trânsito por um preço mais atrativo. Bem, então, como esses AESs estão geograficamente distantes, eles precisam contratar um transporte ou um antulã para chegar na cidade remota. Então, por exemplo, um AES que está em Manaus, uma cidade bem distante de São Paulo, ele tem que vencer uma distância de 3.800 quilômetros aproximadamente. E o transporte no Brasil, e criou em boa parte do mundo, ele não é barato, ele é custoso, mas nós já escutamos diversos relatos que quando ele é compartilhado por mais de uma empresa, ele fica mais interessante para ser pago. Bem, aqui o modelo fundamental do PTT é um AES querendo trocar tráfego IP com outro AES, seja em PV4 ou em PV6. Bem, normalmente, em um PTT, você tem uma estrutura de pin e fabric, que normalmente é um switch, e que o tráfego que se espera nessa estrutura é um tráfego Ethernet com Ethertypes de PV4 e PV6 ou para resolução ARP. Bem, o que ocorre quando mais de um AES quer se conectar através de um mesmo transporte? Então, nós temos o círculo central aí na apresentação que representa uma empresa de telecom transportando dois AES. Então, nós temos que fazer o isolamento lógico desses AES, cada um com um tag de VLAN diferente. Por exemplo, no exemplo, o ASA, ele chega com a VLAN TAG 100 e o ASD com a VLAN TAG 200. E aí, os dois conseguem trocar tráfego na estrutura, porque nós conseguimos, adotamos alguns mecanismos para retirar ou trocar esses tags dentro da nossa estrutura. Bem, o que a gente chama de, essa técnica de trocar ou retirar o tag, a gente chama internamente de tradução de VLANs. Então, eu vou falar muito sobre tradução de VLANs. Bem, em São Paulo, principalmente, nós tínhamos uma situação que todo participante, ele chegava numa conexão separada. Então, cada um tinha a sua porta separada. Porém, em alguns momentos, a mesma operadora fazia transporte de mais de um AES. Então, algumas operadoras não fazem esse transporte adequadamente e acabam misturando esse tráfego dentro da rede dela. Então, o que a gente adotou como padrão? Todo participante que entra no PT de São Paulo hoje, ele entra com tag de VLAN diferente. E a gente trouxe essa dificuldade de trocar o tag para dentro da nossa estrutura. Então, todo participante vai ter uma VLAN diferente, mas vai falar com todos. Bem, esse assunto de transporte entre localidades, ele não é um assunto novo no PTT-BR. Ele existe desde 2009. Foi uma demanda que chegou para nós de duas empresas, a Festernet e a Anid. A Festernet é uma empresa do interior de São Paulo e a Anid é uma empresa de Campina Grande. E eles tinham a mesma... A ideia deles era transportar AESs que estão remotamente distantes para poder trocar tráfego no PTT de São Paulo. Então, foi essa demanda que chegou para a gente. Uma coisa que se percebeu foi que, a partir de 2009, quando nós começamos a receber esse tipo de... possibilitar que mais de um AESs se conectasse a um mesmo meio físico ou a uma mesma porta, nós percebemos um crescimento de tráfego e de número de participantes, principalmente. E nós acreditamos que o crescimento de tráfego do PTT nos últimos anos, um dos fatores é justamente esse, a possibilidade dos AESs menores poderem compartilhar estruturas físicas. Bem, quando chegou essa demanda para a gente de transporte, de conexão de múltiplos participantes, nós fomos verificar quais as soluções que podemos utilizar. E existe uma feature chamada Avelan Translation, que eu não sei se todos conhecem, mas eu vou falar um pouquinho dela aqui, que ela permite a comunicação... Você tem uma Avelan central, no exemplo aí, a Avelan 10, e ela se comunica com Avelans que são membros desse Avelan Translation. Então, a Avelan 100 fala com Avelan 10, a Avelan 200 fala com Avelan 10, e a Avelan 300 consegue se comunicar também com Avelan 10. Só que elas não têm comunicação entre elas, elas só falam com Avelan central, com Avelan 10. Então, esse tipo de solução, para nós, não servia. Ele não poderia ser utilizado em um ambiente de PTT, onde todos precisavam ter comunicação entre si. Bem, agora já vou falar sobre as soluções que nós adotamos. As três nós utilizamos atualmente no PTT. Essa primeira solução, a solução A, ela é feita por cabos entre suítes. E como seria isso? Bem, eu tenho lá uma conexão física, que eu chego com múltiplos participantes. Então, na figura eu estou representando um participante com Avelan 100 e outro com Avelan 200. E possuo dois pares de tradutores, o suite A e o suite B. E eles estão interligados via cabo UTP, fisicamente. Bem, no suite A, eu chego com a Avelan a ser traduzida, a Avelan do participante, e configuro ela na porta onde está o cabo físico, em modo untag. Retiro o tag dessa Avelan. Do outro lado, eu configuro a porta também com a Avelan 10 e modo untag também sem tag. E aí ele já está em um ambiente compartilhado e consegue se comunicar com todos os outros que estão na estrutura. Bem, aqui é a configuração como é feita. É feita, a gente cria Avelan, configura um tag do participante, no exemplo Avelan 100. Eu adiciono essa Avelan no uplink do meu suite e configuro um modo untag na porta que vai para o suite de baixo. Essa aqui é a figura do nosso par de tradutor de São Paulo quando ele foi desativado, se não me engano, em 2013. Então, os cabos azuis representam uma estrutura de par de tradução e os cabos brancos representam outra estrutura de tradução. Bem, no momento que nós desativamos essa estrutura, nós possuímos três pares de tradutores com 144 interfaces de 1 giga para atender aproximadamente 50 participantes. Nós tínhamos um consumo de 1.092 watts, aproximadamente. E essa solução foi descontinuada em São Paulo, principalmente, porque ela não permite que você cresça. Ela tem certas limitações. Por exemplo, vamos trazer para o cenário atual. Se nós utilizássemos essa estrutura ainda hoje, nós teríamos 17 suítes de tradução, 17 pares. Seriam 34 suítes, 814 cabos. E aí é um número absurdo de utilização, espaço e de energia também. 6 kW de energia. Eu, recentemente, recebi uma figura pelo WhatsApp que eu achei muito interessante colocar na apresentação, que eu acho que seria mais ou menos o nosso tradutor hoje. Seria mais ou menos isso aqui, se a gente tivesse continuado. Mas aí, eu vou passar para vocês que nós achamos outras formas de fazer esse tipo de troca de tag. Bem, algumas desvantagens dessa solução lá. Primeiro, é que o número de interfaces, você precisa de dois por tradução. Alguns equipamentos, eles não suportam o número de maquiadas alto. E os que suportam, você precisa pagar mais, é mais caro. Então, quando você tem essa estrutura de tradução, os maquiadas se repetem. Cada participante que entra, ele vai repetir em cada porta do suíte. Então, a gente começou a ter problema de caixa com um limite de maquiadas estourado na caixa. Um alto custo operacional de infraestrutura, porque você precisa ter cabo, gente para fazer e tudo mais. Largura de banda, nós começamos a esbarrar com esse problema também, porque os cabos eram feitos em portas de 1 giga, 1 gigabit. E houve algumas demandas de participantes que queriam trocar tráfego em 2 giga, múltiplo de 1 giga, 10 giga, e aí já não dava para utilizar esse tipo de solução mais. E espaço físico. Bem, a segunda solução, ela foi utilizada, o que a gente chama de bridge domain, que são suítes virtuais para a remoção desses tags. Bem, como funciona isso? A gente fez uma estruturação na rede de São Paulo e tivemos que trocar o equipamento central. Então, além de atender diversas outras demandas que nós precisávamos, o equipamento de São Paulo não foi trocado para isso, ele foi trocado para fazer outras coisas, mas ele tinha essa feature de poder remover os tags, que foi muito interessante para a gente. Então, eu chego com a minha VLAN 100 e 200, meus dois participantes, e consigo trocar na minha estrutura para a VLAN 10, que é a VLAN de acordo de troca de tráfego. Então, como funciona isso? Chego lá com a minha VLAN 100 e 10, tag 100, crio uma interface X com esse tag 100, faço o tag pop dessa interface, retiro o tag dessa interface, insiro ela dentro de um BD, de um bridge domain, de um suite virtual, que está em modo untag. Então, ele já consegue trocar tráfego com os outros. E, na volta do tráfego, eu faço um, eu injeto, eu recoloco o tag na VLAN, coloco o tag na VLAN 100, para ele poder trocar tráfego com os outros do outro lado. Bem, aqui é a configuração, eu não vou me estender muito na configuração, senão a gente não vai ter tempo, eu acho, para as perguntas no final. Mas aí o documento vai ficar público para quem quiser consultar, vocês podem dar uma olhadinha depois. Esse é o atual, que a gente utiliza, é o PIC Central, e que ele tem essa feature de poder remover os tags. Bem, essa solução, ela está sendo utilizada em São Paulo desde 2013, ela usa L2 VPN, com o modelo da Cisco 9010. Atualmente, ele suporta 814 VLANs, suporta, assim, ele está fazendo isso, 814, suporta muito mais que isso, mas atualmente está com o número de 814 VLANs traduzidas, é o modelo de BID Domain, então ele permite que a gente cresça muito com esse tipo de estrutura, porque você passa a ter o tag valor por interface, não mais por caixa. E essa solução a gente pretende levar para as outras localidades, conforme existir demanda, já que o equipamento é mais caro do que você colocar um switch. Bem, aqui a solução C, é uma solução que é uma nova feature de switch, é uma feature nova de um switch, é uma feature que foi desenvolvida pela Xtreme, em conversa nossa com a Xtreme, a gente mostrou a nossa necessidade, e eles desenvolveram uma feature chamada Port Specific Tag VLAN. Então, com um switch, você consegue fazer a remoção dos tags na entrada do participante. É uma solução já adotada por outros AXPs pelo mundo. Mas como que funciona isso? Eu chego lá com a minha VLAN 100 e 200, dois participantes distintos, e aí, dentro da caixa do switch, a VLAN pode ter um valor de tag por interface, ou seja, a VLAN 10, eu posso ter 4.094 valores de tags por interface. Então, a pasta tem valor por interface, não mais por caixa. Bem, então, na entrada do tráfego, eu pego o que chega com a VLAN 100 na interface X, eu mudo o tag para a tag 10. Contrapartida, quando o tráfego é o contrário, o que chega para mim no switch com VLAN 10, e que o destino é um Mac aprendido pela interface X na VLAN 100, eu removo esse tag 10 e coloco o tag 100 para mandar o tráfego. Bem, a configuração aqui, essa que eu gostaria de falar um pouquinho, porque é para exemplificar um pouco. Então, você cria a VLAN 10, coloca um tag na caixa, então, tem um valor na caixa, mas na interface que o participante está chegando, eu posso ter o tag 100, o tag 200, quantos tags for necessário, quantos participantes eu quiser trazer naquela interface. Bem, essa solução ainda tem algumas limitações de coleta de tráfego, ela não está ainda redonda a partir de coleta, principalmente a coleta SNMP, mas ela já está mapeada com o pessoal da Xtreme, o time de engenharia da Xtreme, eles estão em contato conosco, para tentar verificar o que pode estar sendo feito nessa solução. Nós consideramos esse tipo de solução muito importante para nós, porque você consegue, com o switch, fazer um serviço que você estaria fazendo com o router, um equipamento mais caro. E é uma feature que só é suportada por equipamentos mais novos da Xtreme. Aí tem os modelos aí que eu coloquei no slide, 460, 480, 670 e o Black Diamond. Bem, aqui algumas conclusões. A solução A, ela tem um custo baixo, só que você vai conseguir utilizar ela só por um determinado tempo no Internet Exchange pequeno. E ela não te permite crescer. Então, você não tem uma escalabilidade boa nisso aí. Na B, o custo é alto, você pode utilizar para um ganho de PTT, só que ela escala bastante, você vai conseguir crescer muito com uma caixa dessa. A solução C, o custo é médio, você pode utilizar para PTTs pequenos e médios e tem uma boa escalabilidade também, uma escalabilidade média. E qual que é a melhor solução? Bem, a gente, para nós, nós consideramos todas as soluções boas, porque hoje, nas 25 localidades, a gente utiliza as três. É claro que depende do tamanho, do volume de tráfego que você vai utilizar, o número de participantes que você tem na estrutura, e aí você tem que mudar conforme você vai crescendo a estrutura. Aqui algumas conclusões. Então, o transporte entre localidades é custoso e quando o valor é rateado por mais de um AS, mais de um participante, ele tende a ser mais atrativo. O crescimento de São Paulo, o crescimento das localidades em si, do PTT-BR, está diretamente relacionado a compartilhamento de estruturas físicas. Os AS menores sabem muito bem do que eu estou falando. E para PTTs que você tem um número de participantes pequeno e um tráfego pequeno, você pode utilizar estruturas mais simples, gastando menos. Só que quando você tem uma estrutura um pouco maior, você precisa colocar equipamentos que te permitam crescer, e crescer com segurança, permitindo que você possa ofertar o serviço com maior robustez. Aqui eu queria deixar dois recados para a comunidade. Primeiramente, semana que vem nós teremos no Rio de Janeiro um evento do NIC-BR, o GTR 39 e o GTS 25. Teremos duas apresentações da equipe do PTT-BR, uma falando sobre estrutura, crescimento de estruturas, barreiras de crescimento de uma estrutura de um PDT. E falaremos novamente sobre conexão de múltiplos participantes. Focando na conexão de múltiplos participantes e não na tradução de violência. E o evento será transmitido pela internet para quem quiser acompanhar. O PTT-Fórum, enquanto o anual dos AS brasileiros, vai ocorrer dia 7 e 8 de dezembro de 2015. Vai acontecer em São Paulo, durante a Semana de Infraestrutura, um evento organizado e mantido pelo NIC-BR, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E, juntamente com o IPV6 Fórum, o GTR e o GTS. Então, quem quiser participar, também pode estar nos visitando ou acompanhar pela internet. Obrigado. Obrigado, Dilimar. Alguma pergunta? Alguma pergunta antes de ir para o intervalo? Chulimar, é uma opção... subir para o nível 3, levantar o BGP em uma localidade e depois, por exemplo, levantar o BGP em São Paulo? Vocês consideraram essa alternativa de alguma maneira para chegar ao nível 3? Um participante remoto... Eu sei que vocês levantam no nível 2. Em Equador, a gente fazia em Guayaquil, mas a gente usava o nível 3. O transporte, ele é feito em L2. Então, um ASC que está a uma distância de 100 quilômetros, ele contrata uma operadora e chega em nível L2, chega em Ethernet. Aí, eles se conectam em um suíte dentro da nossa estrutura. Aí, sim, ele está em um domínio para poder fechar o BGP. Bom, se não há mais perguntas... Neste momento, então, temos o intervalo para o café e voltamos, por favor, às 11 da manhã. Muito obrigada. Chulimar, um aplauso para ele. Muito obrigado.